O Ramp sempre com habilidade. Marcação implacável em cima do Felipe. Mais atrás do André, levantou na direita, pro Luciano. Fernando Baiano pedindo é pra ele, agora vai sobrar com o Vinícius. Gol! O mundo flamengo! E é do garoto Vinícius, número 17. Entrou no jogo, na primeira jogada de ataque. Olha o passe lá, o Arnaldo vai falar já sobre o posicionamento do lateral. O Luciano Cusa, o Fernando Baiano ajeita, meio de calcanhar. Meio tentando a finalização e a bola sobra pro Vinícius, que manda pro fundo da rede. Aos 36 é o quarto gol do Flamengo. 4x0 o Sérgio Noronha. A chegada fácil, olha a linha do fundo, olha lá. Passe bem executado, o Arnaldo vai dizer se houve impedimento ou não. Jogada normal. Olha lá, ele vai a linha de fundo, toca pra trás, já matou o goleiro. E mesmo com o Fernando Baiano errando, o garoto Vinícius chegou lá e marcou 4x0.